Música É estreita a porta para a salvação, disse o Senhor Jesus. O caminho largo leva a perdição, ensina a almoçar a cruz. Confiemos por andar nos caminhos do Senhor. E alcançaremos, viré, veré, com a esperança do Senhor. Oh, irmãos queridos, Cristo salvador, todo poderoso é. Tão somente nós devemos nos expor, recebidos pela fé. Confiemos por andar nos caminhos do Senhor. Oh, 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 oh. E alcançaremos vida eternal. Com Deus vai ouvir a dor. Amém. 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 Amém.